Olá pessoal, salve salve, estamos na área com mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte entrando no ar no oferecimento Cogiu Materiais para Construção e Acabamento. Onda Oeste A partir de agora você acompanha Onda Esporte os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte Oferecimento Cogiu Materiais de Construção em Piuí Oiê, e aí, tudo certo, tudo joinha? Estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte hoje calendário registrando mais uma data super importante, 14 de dezembro de 2022 vamos juntos a partir de agora trazer as informações do esporte para você um oferecimento total de Cogiu Materiais para Construção e Acabamento que dá aquele suporte para você meu amigo, minha amiga que está aí naquela peleja, na construção, gastando aquela graninha quer fazer valer, dá um pulinho lá na Cogiu para você levar a tecnologia em acabamento ir para a sua construção e deixar a obra perfeita, tá bom? É isso aí, Cogiu Materiais para Construção e Acabamento em Piuí para toda a região. Roseli Amorim, boa tarde para você. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Mari. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Gabs. Boa tarde a todos vocês. Olha, eu estava fazendo o esporte que eu mais gosto agora. O quê? Estou praticando o esporte que eu mais gosto agora, mastigar. Mastigar, sim. Ah, vai ser bom para lá, gente. Acerto, então. Delícia. É isso aí, meus queridos. Você que acompanha a Onda Oeste através das nossas plataformas, muito obrigado pela sua audiência aí de ouvinte rádio espectador e também você através do radinho aí, né, conferindo em mais de 200 municípios em toda a região. Sejam bem-vindos. A partir de agora, você está no Onda Esporte. E a gente já começa falando aqui de Argentina e Croácia. Que jogaço de bola ontem, viu, Roseli? Foi mesmo, Gabriel. Ontem aconteceu a primeira semifinal da Copa do Mundo. A Croácia encarou a Argentina e o jogo começou travado, sem grandes chances de gol, até que aos 32 minutos a zaga croata marcou bobeira e Julian Alvarez saiu sozinho na cara do goleiro. Ele chutou fraco por cima e o zagueiro conseguiu se recuperar. Porém, no momento do chute, o goleiro europeu foi no corpo do camisa 9 argentino. O árbitro marca o pênalti. Messi vai para a bola e bate muito bem, fazendo no ângulo. 1 a 0 para a Argentina. Pouco depois, aos 38 minutos, escanteio para a Croácia. Modric toca curto. O jogador croata tentou o cruzamento, mas desviou na marcação. E a Argentina vai para o contra-ataque. Messi dá um toquinho de leve na bola para Julian Alvarez correr o campo inteiro, até a cara do gol e chutar para marcar o 2 a 0. A partir daí, a Croácia se desestruturou e a Argentina ainda teve duas ótimas chances em seguida. Entretanto, o primeiro tempo terminou assim. A segunda etapa voltou mais aberta, as duas seleções jogando mais próximas da área adversária. Aos 23 minutos, Messi, mais uma vez, faz jogada de gênio pela direita, até chegar à linha de fundo e tocar no meio da área para Julian Alvarez marcar o terceiro. E o jogo terminou assim. A Argentina é finalista da Copa do Mundo pela sexta vez na história, tentando ser campeã pela terceira vez. Pois é, né, Roseli? Que jogasso que foi ontem, cara. O Messi jogou demais. Essa jogada que ele chegou ali até a linha de fundo ali, ele foi para um lado, o jogador virou para defender a bola, o jogador foi para um lado, ele já foi para o outro, cortou assim pela linha de fundo e cruzou lá na área onde estava esse Julian Alvarez, que fez um golaço, fez três gols, um hat-trick, hein? Que beleza, cara. Muito fera. Na verdade, ele fez dois, né? Porque o Messi marcou o pênalti. Ah, é verdade, ele fez dois, né? Então não foi o hat-trick, não. O Messi fez um de pênalti. Exatamente, foi isso mesmo. Bateu bem, forte, ali na meia altura, próximo do ângulo ali. Então, parabéns aí para os irmãos Argentina. É, rapaz, mais um time aí que eu vou falar para você, ó. Lá no começo eu não botava ficha na Argentina. É, perdeu da Arábia Saudita. Começou mal perdendo aí, né? Mas depois houveram mudanças ali que fez com que a Argentina se encontrasse, né? E começasse aí a mostrar o seu verdadeiro futebol. E o Messi, gente, o Messi é um gênio, cara. Ele é o cara. Ele é o cara. E vou te falar, aquele segundo gol também, o cara pegou a bola antes do campo de ataque deles, lá no campo de defesa. E foi sozinho, ele foi, 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 foi. Eu achei que ele fosse até furar o gol e passar e ir lá para o meio da torcida com a bola no pé. Um pouco, né, Mari? Pois é, ele entrou com, quase entrou com bola e tudo no gol, gente. É, foi um golaço, né? Foi um golaço. E assim, ele deu uma sorte também, né? Que a bola pega no cara e volta nele. Ele deu uma sortezinha também ali. Mas foi muito bonita a jogada, porque você vê, o cara sai com a bola no pé lá do campo de defesa e faz o gol e ninguém consegue parar. É, foi uma puta jogada. Foi demais, foi uma jogada também maravilhosa. Sabe quem que eu queria ver em campo jogando ali, cara? Que dor é essa, né, gente? Sabe quem que eu queria ver no time da Argentina jogando? O Paulo de Bala, cara. O Paulo de Bala, eu não sei, eu não sei se ele está com, está machucado, voltando de lesão, alguma coisa assim, mas eu não vi o Paulo de Bala jogar, cara. Eu queria ver o futebol, o menino é bom de bola, jogava lá na Juve. Foi por muito tempo ali jogando na Juve. Depois eu vou até perguntar ao Daniel em relação a isso. Gosto do futebol do menino, é bom. Ok, então. Bom, e se a gente já falou aqui de Argentina e Croácia, tem a França e Marrocos, né? É. E esse jogo é que dia, hein? Então, hoje conheceremos o adversário da Argentina na final da Copa do Mundo do Qatar 2022. O jogo é entre a atual campeã, França, e a surpresa dessa Copa, Marrocos. O histórico entre os dois países deixa esse confronto mais importante que o comum de uma semifinal de Mundial. Durante o século XIX, as grandes potências europeias estavam se desenvolvendo para o norte da África. Em 1832, a França conquistou o controle do território da Argélia. Com isso, recebeu uma promessa de neutralidade de Marrocos na disputa territorial. Porém, em 1839, o sultão marroquino decidiu apoiar o sultão argelino na disputa contra o país europeu. As tropas francesas vencem as argelinas e marroquinas e tomam o controle total dos dois países. Em meio a disputas e guerras, a França apenas reconheceu a independência do Marrocos em 2 de março de 1956. Como aconteceu nos outros países do norte da África, dominados pela França no século XIX e XX, muitos marroquinos migraram para a Europa. Hoje, mais de um milhão de marroquinos e seus descendentes vivem na França. Inclusive, dois jogadores da seleção africana nasceram em território francês, filhos de imigrantes. Com a boa campanha da seleção, as ruas de Paris ficaram cheias de marroquinos e seus descendentes comemorando após os jogos. Como quem está nos assistindo, por imagens, pode ver aí no vídeo. É isso aí, Marrocos. Para cima da França. Para cima deles. Vamos atropelar esses franceses. É isso aí. Ia ser muito lindo, né? Nossa, eu estou torcendo demais para o Marrocos, mas eu estou torcendo muito. Eu nunca engoli a França desde 1998. Se tem uma pessoa chateada com essa tal dessa França, eu sou uma delas, viu? Porque, olha, desde 1998 eu já estou com a França por aqui, ó. Até na tampa, como diria minha mãe, sabe? Estou com você até na tampa. E eu estou torcendo muito para o Marrocos, viu? Eu achei que eles estão jogando demais. Estão dando tudo de si nessa competição. Estão dando sangue mesmo, igual o pessoal fala. E chegou a hora, né, Colônias? Vamos nos unir contra os colonizadores. E qual é o placar da sua opinião de hoje? Ah, 15 a 0. 15 a 0 para o Marrocos. E você, Gab? Ah, eu não sei, Roseli. Eu estou achando que vai para os pênaltis aí, ou então a França vai ganhar. Eu tenho a impressão aí, eu tenho comigo que a França vai partir para cima do Marrocos, viu? Vai querer ir para a final. E quanto você acha que vai? Vai ser uns 2 a 0 no máximo, ou então vai ser 0 a 0, prorrogação e pênaltis. Eu acho que vai ser 2 a 0 para o Marrocos. Então tá bom, então. Que assim seja. Que os anjos digam amém nesse minuto, nesse momento. Essa semifinal entre Marrocos e França pode quebrar recordes. Caso a seleção africana passe, vai eliminar a terceira seleção considerada como uma das postulantes ao título. Nas oitavas já deixou para trás a Espanha. E nas quartas, Portugal. Além disso, uma final de Copa do Mundo sem um país europeu não acontece há 92 anos. Apenas a primeira edição do Mundial, em 1930, não tinham europeus na partida final. Em 1950, apesar da decisão do torneio ter sido entre Uruguai e Brasil, o modelo da final era um quadrangular que ainda tinha Suécia e Espanha. Além disso, as últimas quatro edições foram vencidas por europeus. E ainda, Marrocos pode ser a seleção pior ranqueada da história a chegar na final. Hoje, os marroquinos estão na 22ª posição do ranking da FIFA. Esse título hoje pertence à Croácia, que chegou à final da última Copa do Mundo em 2018 com a 20ª posição. É isso mesmo, seleção do Marrocos. Vamos virar totalmente, vamos tirar esse estigma. Que coisa linda seria, olha, os europeus não chegaram na final, não foram lembrados esse ano. Eu acredito no Marrocos, viu? De verdade, eu estou assim muito, muito animada para assistir o jogo e eu quero muito que o Marrocos passe. Pois é, eles estão jogando ali com a alma, como se diz, né, Mari? Pessoal, a cada jogo que eles ganharam, a comemoração foi espetacular. Eu chorei. Galera comemorando e agora fazendo bonito, né? Acho que pela primeira vez aí chegando, fazendo história Marrocos aí. Pô, deixar aí Espanha fora, Portugal fora. Pois é, eles estão merecendo, né? Estão merecendo. Estão merecendo passar pela França, sim. Pois é, eu também estou achando, viu? Ah, esse pessoal está com saudade de um Fogar, entendeu? De um Croissant. De um Croissant, de um Setiã, do Necessaire. É isso aí, então... Não, gente. Vamos falar sobre a seleção brasileira, Gabs? É isso aí, o momento que passou despercebido na partida em que a seleção brasileira foi eliminada na Copa do Mundo foi o problema com o centroavante em Charleston. Durante o jogo, o atacante sentiu dores na coxa e na virilha e foi substituído aos 38 minutos do segundo tempo. O clube do brasileiro, o Tottenham, aguarda resultados de exames de imagem para saber a gravidade da lesão. Richardson também virou notícia ao postar nas redes sociais uma nova tatuagem que cobre todas as costas do jogador. No desenho, além do seu próprio rosto, o Pombo também fez questão de tatuar o rosto de Neymar e Ronaldo Fenômeno. Para completar a imagem, tem uma parte da bandeira do Brasil, uma ilustração de um menino com uma bola e uma favela e a frase, você fez o Brasil sorrir, com assinatura nada mais, nada menos do que do Rei Pelé. O atleta de 25 anos participou aí da sua primeira Copa do Mundo, marcando três belos gols, encerrando o torneio como o artilheiro da seleção brasileira. Poxa, você faria uma tatuagem com o rosto do Pelé e do Neymar? Não, e se fosse o rosto deles, beleza, né? Porque eles miraram no Neymar ali e acertou o cara que fazia o Pantanal lá, o que parece com o outro da Boca Bonita lá. Olha lá. Olha lá, gente. Marcos Palmeira? Não, aquele outro que tem um bocão assim, que fazia o filho do Marcos Palmeira. Ah, sim, o Tadeu. Isso. Olha lá, miraram no Neymar, acertaram o Zé Loretto. Pelo amor de Deus. É, o Ronaldo foi o mais parecido mesmo, né? É, o Ronaldo tá bem parecido. E a assinatura do Pelé também tá igual, porque o Richarves, ele diminuiu bem o nariz ali, né, gente? Pois é. Tirou a metade mesmo. Fazer tatuagem com harmonização facial não vale, né? Ele tirou a metade do nariz e pôs na boca do Neymar, que não tem esse bocão. E tem o olho pra fora também ali, você viu? Você percebeu? É, nu. Richard, só queria falar pra você que sua tatuagem tá com uns defeitinhos aí, companheira. Ai, meu Deus do céu. Aí, ó, isso que dá. Que resenha, viu? Que resenha. Sai de madrugada aí pra afogar as mágoas, passa no primeiro tatuador que vem aberto, é isso que dá aí, ó. Não façam isso em casa, viu, gente? Gente, nunca façam uma tatuagem depois de uma balada. Fica assim, ó. Lembrando que o Richarves é jogador do Tottenham, né? Então o pessoal tá aguardando aí, estão aguardando aí essa questão dos exames, de imagem e tudo mais, pra ver a gravidade da lesão, que agora já começa, né? Mais uma temporada, pra ver se o cara vai conseguir começar a temporada aí 100% jogando em alto nível. E se tiver mochucado aí, é torcer pra recuperação mesmo do nosso pombinho aí. Pois é, tem que tá com o mazinha meio ruimzinho do pombinho. Já tá nada, a gente tem que ter esperado era na seleção, pra jogar bem. É, mochucou lá, Roseli. Oxe. O que que tem que a perna do cara tá pendurada? Corre aí, meu filho. Tá certo. Vamos ali no intervalo comercial e voltamos no oferecimento da Cogil, materiais para construção e acabamento. Você que tá construindo, meu amigo, tá reformando, ó, não perca tempo não. Dá um pulinho lá na Cogil, troca uma ideia com a equipe de vendedores. Você vai ser muito bem atendido lá pro pessoal e tem um crediário super, com as melhores facilidades, super fácil aí. Troca uma ideia lá que você vai gostar, tá joia? Não para a construção não, deixa a casa cair não, quando se diz. É isso mesmo, não para a construção de jeito nenhum. Agora é Natal, aquela área que você gosta ali, ó, de fazer festa, churrasco com a família, tem que tá pronta. Passa lá na Cogil que você com certeza vai fechar um ótimo negócio. É isso mesmo, passa lá pra você conhecer o showroom que a Cogil preparou pra vocês. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais eu, Marisol e Roseli Amorim aqui, ó, na sua. Onda Oeste Oiê, de volta, de volta, de volta. Onda Oeste com você aqui, ó, e o nosso Onda Esporte na área em destaque. Onda Oeste Por aqui estamos nós, naquela pegada diferente, nosso Onda Esporte na sua hora de almoço. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo joinha? Tá aí conferindo, almoçando e de quebra ouvindo a Onda Oeste ou então assistindo aí na sua Smart TV, né? Por aqui estamos de volta, Mari, no oferecimento da Cogil Materiais para Construção e Acabamento. Dá um pulinho lá na loja, loja ampla, confortável, pra você poder fazer suas compras numa boa, tá joia? Bora de volta aqui falando do Mundial de Natação. Que beleza! É isso mesmo, ó, nessa semana está acontecendo o Mundial de Natação em Melbourne, na Austrália. O brasileiro Nicolas Santos conquistou a medalha de ouro nos 50 metros borboleta pela quarta vez na carreira. Com o tempo de 21 segundos e 78 milésimos, ele bateu o recorde do torneio. Além do ouro, Nicolas ainda marcou o seu nome na história com outra marca. Em 2015, com 35 anos, ele se tornou o atleta mais velho a ser medalhista no Mundial desde então. Por seis vezes ele bateu o seu próprio recorde. Ontem, aos 42 anos, ele estabeleceu a marca novamente no seu oitavo pódio dos 50 metros borboleta. Nicolas também é dono do recorde mundial da prova, dividido com o suíço Sebastian Zabo, com 21 segundos e 75 milésimos. É isso aí, tá vendo? Nosso Brasil dando mais orgulho pra gente ainda. E não é fácil não, a natação, a pessoa tem o atleta tem que ter um preparo sensacional, tem que ser ali, tem que treinar, tem que correr do negócio da natação aí, viu Mari? Porque se você for analisar aquele percurso, o percurso de um lado, por vai e volta, né? É loucura, velho. Natação também é difícil, não é fácil não. Pois é. E o estilo borboleta também, né? O borboleta é o mais difícil que tem. É, porque a perna é grudadinha, é perninha de sereia ali, os dois braços fazendo rotação ao mesmo tempo. O corpo tem que seguir ali pra você conseguir ir cada vez mais pra frente. Gente, ele é muito, muito difícil, esse nado borboleta. Eu sei nadar, mas é só de cachorrinho. Eu sei nadar borboleta, fiz muito tempo natação. Eu sei nadar, mas gente, é muito difícil. Cansa demais o corpo esse nado borboleta. É, e tendo em vista, Mari, que é um esporte que trabalha todos os músculos do corpo, né, cara? Você consegue trabalhar todos os músculos ali, coloca tudo em atividade. O pessoal diz que a natação é o esporte mais completo que existe, porque ela, inclusive, treina a sua respiração. É muito bom pra quem tem bronquite, pra quem tem problemas de respiração, né, Roseli? E por ser na água também, né, baixo impacto, então é maravilhoso, né? Você pode dar tudo ali que, pra se lesionar, é muito mais difícil. É muito difícil, de verdade. E olha, 42 anos, que coisa maravilhosa, né? 42 anos, e ainda, e no pódio, e bateu oito vezes o próprio recorde, gente. Olha que show. O cara fala, nossa, eu fui o mais rápido ano passado, esse ano. Ah, fui eu de novo, mas eu fui mais rápido ainda do que do ano passado. É, eu depois de mim. Olha lá a carinha dele, coisa linda. É, eu depois de mim, é eu de novo. É isso aí, é sensacional, parabéns. E você sabe que os atletas de natação, olha lá, olha, eles não têm pelos. Tiram todos os pelos do corpo para... A resistência. Ter menos, ter menos... Aderência. Não, ter menos atrito com a água, entendeu? É, quanto mais lisinho for ali, mais fácil ele consegue se deslocar na água, né? Bacana, show de bola. É isso aí, se a gente falou dessa modalidade, vamos voltar aqui para o futebol, mas vamos voltar direto aqui para Belo Horizonte, as nossas menininhas gerais, que estavam completando mais um ano de vida outro dia aí. Que beleza, o BH. Vamos falar do Cruzeiro. Vamos, vamos, Cruzeiro. Vamos, vamos, Cruzeiro. O que a gente traz de informação aí para os nossos ouvintes cruzeirenses, Mari? É isso aí, Gabigol. Bora lá. A pré-temporada dos times mineiros se iniciou hoje. A reapresentação do Cruzeiro foi hoje de manhã. O treinador Paulo Pesolano voltou a Belo Horizonte ontem e disse estar animado para a temporada. Os novos jogadores da Raposa estão chegando para serem apresentados. O goleiro Anderson só será liberado para chegar ao Clube Celeste em janeiro. Porém, hoje já está na toca da Raposa o atacante Rafael Bilu. E nas próximas horas serão aguardados o lateral Igor Formiga e Matheus Vital. Além de Vital, o Cruzeiro também aguarda nos próximos dias outros reforços vindo do Corinthians. Matheus Davó e Raul Gustavo. Segundo o clube, hoje pela manhã os jogadores apenas passarão por exames e avaliações. Enquanto na parte da tarde as atividades físicas se iniciam. Amanhã pela manhã será o primeiro treinamento em campo do elenco. Um dos grandes nomes do time em 2022, Machado, está internado no Rio Grande do Sul após sentir dores no peito. Segundo os médicos do Cruzeiro, ele passará por uma intervenção cirúrgica para a retirada de membranas que recobrem os pulmões. O médico Sérgio Campolina falou sobre o problema. O jogador apresentou um quadro clínico de dor atípica, sendo orientado a procurar um atendimento de urgência na sua cidade. Ele foi observado, foi observada uma alteração ao nível das membranas que recobrem o pulmão. E também sendo descartado problemas cardiovasculares. O mesmo foi encaminhado para a realização de exames complementares que confirmaram a suspeita clínica inicial. Foi indicado um procedimento cirúrgico por vídeo que será realizado também em sua cidade natal. O atleta encontra-se bem, sem dor. Ele ainda está internado para realizar o procedimento. Tal procedimento é curativo. O problema será resolvido. Assim que o médico assistente identificar a situação de alta, o mesmo será liberado para retornar a Belo Horizonte para dar prosseguimento ao tratamento. Que bom que é uma coisa mais... Vai ser curado aí. Uma parada tão séria assim, né? E por vídeo também é muito menos tempo de recuperação e tudo mais. Com certeza vão ser só uns furinhos ali. E ele vai se recuperar super bem, porque a gente sabe que o pessoal que trabalha com atletas, eles manjam dos Paranauê, viu? É, são bons mesmo. E essa cirurgia por vídeo é menos invasiva, né? É verdade. Então a recuperação é muito mais rápida. E a gente sempre, sempre, sempre deseja saúde para os jogadores, para esse pessoal que traz alegria para a gente, né? Para os torcedores e para o país do futebol, que é o Brasil. Apesar da gente estar meio down dessa semana. Mas nós somos o país do futebol e a gente quer sempre ver os nossos atletas tinindo para dar aquele show de bola quando a gente vai assistir os nossos times. É isso que a gente gosta. É isso. E a gente já percebe que o Cruzeiro já está recebendo os atletas, né, Mari? E aí já vai formando aquele elenco. Hoje o pessoal voltaram ao time só para fazer os exames e tudo mais, né? E aí vamos aguardar agora. A tarde tem bola. A tarde tem bola, a tarde vai ter gente correndo lá. Vai ter que suar a camisa, gente. Vamos suar esse churrascão aí que vocês fizeram durante as férias. Muito bem, Marissão. São as informações do Cruzeiro. Vamos falar de mais um time mineiro. Pois é, vamos falar do galão da massa. Você quer falar, Rosiri? Claro, super time mineiro, meu filho. O Atlético também se reapresenta hoje, daqui a pouco, às 14 horas. Até o momento as novidades são o treinador Codê e o atacante Paulinho. Entretanto, o time já se acertou com o Igor Gomes do São Paulo, como contamos ontem. E agora espera apenas a liberação do jogador pelo tricolor para que o meio campo possa fazer a pré-temporada no clube mineiro. Se o time paulista não liberar, o fim do contrato é em março. O Atlético apenas informa que o período de hoje, 14 de dezembro, até o dia 23 de dezembro, será a primeira fase de pré-temporada, com exames e avaliações. Mas não informa a data do primeiro treinamento em campo. Ontem, Hulk chegou a Belo Horizonte e falou sobre a volta ao trabalho. Segundo ele, abre aspas, procurei, mesmo nas férias, aproveitar para voltar nas melhores condições. Agora, é dar continuidade com a equipe médica do Galo, que é excelente. Com certeza, vai me deixar logo 100%. Mas eu estou bem, graças a Deus. A gente tira como aprendizado o último ano. Alguns erros que não podemos cometer. Esperamos entrar 2023 com o pé direito, mas fazendo bastante gol com a esquerda, para trazer títulos importantes. Fecha aspas, poucas horas antes do jogador, quem chegou ao aeroporto foi o novo treinador. Perguntado sobre Codê, Hulk falou, abre aspas, sempre bom quando vem para agregar. Conversei com algumas pessoas que falaram muito bem dele. Tenho certeza que vai ser muito importante para a gente. Fecha aspas. Pois é, os jogadores do Galo também se representando ao time, né? Quanto antes fizer isso, melhor, porque aí já treina com bola, já adianta aquele entrosamento para fazer um campeonato de qualidade, né, Roseli? É isso aí. E já essas duas novidades aí, né? Que é o técnico de, mais o atacante Paulinho, né? E aguardando muito aí para o jogador lá do São Paulo, né? Eles têm que liberar aí para a gente, o Igor Gomes, liberar ele aí para já ir fazendo aí os exames, né? Tudo direitinho, que nesse período até dia 23 de dezembro, então, serão feitos aí com a equipe médica do Galo. Será que o Hulk já está 100%? 100% não, né? Não, ele vai ficar agora 100% com esses exames e tudo aí, esse trabalho todo que ele vai fazer aí, né? Mas ele disse que já está bem, graças a Deus. E é o que a gente espera que seja mesmo, para fazer muito gols com a esquerda. E o torcedor atleticano tem algumas pessoas que estão bem felizes com a vinda desse Igor Gomes, viu? O São Paulo está feliz, fala, leva, leva, meu querido. O cara tendo 300 partidas, 18 gols, ou seja, nada, né? Mas está lá, vamos ver o que ele vai fazer agora no Galo, porque ele não é um jogador muito bem quisto aí no São Paulo, não, viu? Mas me parece que o treinador já conhece ele, né, ou não? O Cudê? É, o Cudê parece que já tem um, acho que até que foi ele que disse. Já tem um quê com ele? O Cudê já tem um quê com o Igor? Então, vamos esperar aí que faça uma boa campanha aí nesse ano aí e obtenha muitos prêmios aí, muitos troféus, muitos títulos, como foi em 2021. O Dani está feliz, ele falou que ele adorou essa contratação do Atlético. Falou que, opa, está super esperançoso, ele está felizão com o Igor, que está vindo aí. Está certo então, é isso, é aquilo que eu falei para vocês aqui no nosso Onda Esporte, né? Quando vem um técnico novo, ele traz além ali do seu staff e tudo mais, as novas contratações, né? Obviamente esse Igor Gomes deve ser uma daquelas cartadas aí do Cudê. Então, aí tem que atender o técnico, aí vamos ver se ele vai mostrar ao que veio, né, Roseli? A gente aguarda e espera bastante aí, com bastante otimismo, porque a gente tem que ser otimista, né, Gabriel? É isso mesmo. Porque fazer o que fizeram em 2022, não. Roseli, e é isso aí, com as informações do Galão da Massa, nós fechamos aqui mais uma edição maravilhosa do nosso Onda Esporte. Obrigado você que acompanhou a nossa programação por aqui. É isso aí, obrigada, Gabriel, valeu. Mari, um beijo, obrigada, até amanhã. E a você também, a gente te espera aqui amanhã, meio dia e meio, com o Onda Esporte. É isso aí, obrigada, Roseli, pela companhia, valeu, Gabs, demais. É isso aí, pessoal, muito obrigada a todos vocês que participaram, que mandaram mensagem, que você que também não mandou mensagem, mas estava aí ligadinho na Onda Oeste, valeu demais. Amanhã a gente volta, 9 horas da manhã, com o Show da Onda. E amanhã é dia de TBT, hein, aguardem. É isso aí, valeu demais. Ó, o pessoal perguntando a respeito do ingresso aqui, o Pança vai passar meu contato para vocês aí, e aí a gente negocia, tá bom? Um abração, valeu. Bom, finalzinho de mais uma edição do nosso Onda Esporte, sempre no oferecimento sensacional da Cogil Materiais para Construção e Acabamento. Não pulem lá na loja e trocam uma ideia lá com o pessoal. Tá joia, galera? Amanhã a gente volta aqui na sua Onda Oeste, a partir das 9 da manhã. Obrigado você, ouvinte e espectador da Onda Oeste, que é motivo de muito orgulho, e é para vocês que a gente faz tudo isso daqui. Valeu, forte abraço. Próximo da parada é ele mesmo, o nosso homem bom, André Pança, por aqui. Tchau, tchau. Boa quarta-feira e bom jogo aí para vocês da França. Onda Oeste. Você ouviu Onda Esporte. Oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí.